Os professores brasileiros terão um novo piso salarial. O aumento será de 6,81%, um ganho real de cerca de 4% acima da inflação. O anúncio foi feito pelo ministro da Educação, Mendonça Filho, em conversa com a imprensa. Nós anunciamos hoje um aumento de 6,81% no piso salarial dos professores de todas as redes municipais e estaduais, o que configura um ganho real de quase 4%, acumulando mais de 5% entre 2016 e 2017. Então, 2018 começa com uma notícia muito positiva de valorização da carreira dos professores. Ministro, só reforçar então, o segundo ano que tem esse aumento real, o que significa uma valorização da classe? A gente sabe que a gente precisa motivar os professores, mobilizar com relação a sua missão dentro da sala de aula e ao mesmo tempo reconhecer o papel relevante dos professores na educação como um todo. E nesse aspecto, a questão salarial também é algo importante. E nós destacamos justamente o cumprimento da lei, que respalda um aumento salarial de 6,81% e que assegura também um ganho salarial real de quase 4%. O segundo ano consecutivo que a gente garante um ganho real significativo para os professores de todo o país. Uma maneira também de incentivar a profissão, né? É uma maneira de a gente estimular o ingresso de mais gente na profissão, até porque a gente sabe que o professor tem que ter um sonho, um desejo, uma vontade muito grande de ensinar, de se engajar e se mobilizar com relação à causa da educação, mas ao mesmo tempo tem que ter o seu reconhecimento profissional e também do ponto de vista remuneratório. E nós asseguramos justamente esse ganho real com o cumprimento da legislação e divulgando e propagando para todo o país a necessidade de que as prefeituras e os governos estaduais respeitem o piso nacional do salário dos professores que tem crescido nos últimos anos e que deve assegurar o mínimo de dignidade aos professores de todo o país. E é um valor percentual acima da inflação, né? É. O marco importante é que com a inflação baixa que tem sido alcançada no final de 2017 no governo do presidente Temer, de 2,8%, nós estamos garantindo um aumento real de mais de 6,8%, o que assegura, consequentemente, um ganho real de quase 4% em um ano, o que é muito positivo no momento de estabilidade econômica. Então, inflação sob controle e aumento do poder de compra por parte dos professores de todo o país. O senhor falou em relação aos estados e municípios, alguns deles estão com muita dificuldade financeira, eles vão poder ter auxílio da União? Eu acho que as prefeituras precisam se organizar e organizar a gestão das suas redes municipais de educação e as redes estaduais, no caso dos estados, para que possam assegurar o cumprimento do piso, que é um dever legal por parte de todas as prefeituras e governos estaduais do Brasil, e ao mesmo tempo também valorizar o papel dos professores. Então, quem tiver organização e foco na educação, eu tenho certeza que terá condições e capacidade de cumprir o pagamento do piso salarial dos professores.